Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Acomodem-se e preparem-se para conhecer a história do pensamento contábil através dos tempos. Apertem seus cintos, pois vamos fazer uma viagem. Uma viagem pela fabulosa história da contabilidade. O homem primitivo já praticava uma contabilidade rudimentar ao contar seus instrumentos de caça e pesca e seus rebanhos. Mas foi na Mesopotâmia, região situada entre os rios Tigre e Eufrates no atual Iraque, que foram encontrados os primeiros registros patrimoniais. O homem começava a registrar o seu patrimônio. Era a origem do diário. Os séculos passam. Surgem novas civilizações. Em torno do Baixo Nilo, nas planícies de inundação, a agricultura floresceu. E com ela, um povo que deixou seu legado até os dias de hoje. Os egípcios. O papiro, colhido às bargens do grande rio, onde os escribas registravam os movimentos, eram os primeiros livros contábeis. Dos portos de Tiro e Sidon, os fenícios navegavam pelo Mediterrâneo, expandindo sua rede de comércio. Foram eles os primeiros a desenvolver as trocas em bases monetárias e simplificaram os registros por símbolos. Da Península Itálica vieram os romanos. Macia, o maior e mais desenvolvido império da Antiguidade, que se esplandiu por toda a Europa, norte da África e Oriente Médio, conquistando povos e nações, levando a paz romana e o que se pode chamar de um sistema jurídico de contabilidade organizado. Mas impérios nascem, crescem e morrem. E com Roma, não foi diferente. Hordas de bárbaros invadiram a Península. Os sons das batalhas ecoavam por todos os rincões. Era a queda do Império Romano. O tempo não para. Vamos continuar a nossa viagem. Vamos avançar alguns séculos. Vamos para o final da Idade Média e para o Renascimento. Os árabes, ao invadirem a Península Ibérica, trouxeram obras manuscritas de contabilidade, que muito influenciaram o comércio na velha Europa. Comércio este que floresceu nas cidades italianas de Veneza, Gênova, Florença e Pisa. Os comerciantes necessitavam de uma escrituração capaz de refletir os interesses dos credores e investidores e que era, ao mesmo tempo, útil nas suas relações com os consumidores e fornecedores. A sistematização da contabilidade estava a caminho. Também as artes e a ciência se desenvolviam. O mundo deixava a Idade das Trevas. Era o Renascimento. E com ele, a figura de Luca Pacioli, frade franciscano, autor de uma obra que expõe o método das partidas dobradas. Princípio contábil, segundo o qual todo lançamento, a crédito, numa conta, faz com que surja outra conta, onde é registrada a mesma importância, a débito. Agora, estamos no ano de 1500. Era descoberto o Brasil. E com a instituição do governo geral, chegaram os provedores da fazenda, que acumulavam este cargo com o de contador. Eram os nossos primeiros colegas em solo brasileiro. Com o desenvolvimento da colônia, cartas rejas passaram a regulamentar os princípios contábeis e instituíam cargos e funções da administração fazendária. Em Portugal, em 1770, foi baixada a lei que regulamentava o exercício da profissão contábil. E a partir da vinda da família real para o Brasil, iniciava-se o ensino contábil em terras brasileiras, com a instalação, em 1810, da Aula de Comércio da Corte. A partir daí, novas escolas eram fundadas, disseminando o ensino e desenvolvendo normas e métodos. A mais antiga instituição profissional e cultural da ciência contábil que se tem notícia no Brasil é a Associação dos Guarda-Livros da Corte, fundada em 18 de abril de 1869, na cidade do Rio de Janeiro. A classe contábil se organizava. É, mas para chegarmos ao ponto que estamos hoje, muita água correu, isto é, muitos anos se passaram. Vamos então para o século XX. Em 1905, os diplomas da Academia de Comércio do Rio de Janeiro e da Escola Prática de Comércio de São Paulo eram reconhecidos como oficiais. De lá para cá, observa-se uma história de lutas com a fundação de associações profissionais, sindicatos e institutos. Em todos estes organismos, estava o fio condutor que levaria a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade. Em 1924, realizava-se no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade que foi empático ao recomendar a aprovação de uma lei para regulamentar o exercício da profissão. Mas para chegar a este objetivo, foi preciso uma grande luta em que não faltaram idas e voltas de projetos que eram apresentados e não apreciados. Finalmente, o presidente Eurico Gaspar Dutra, através do Decreto-Lei nº 9.295-46, reconhecia uma das profissões mais antigas do Brasil. Devemos tudo isto à tenacidade de homens como o professor Francisco Dauria, o professor Frederico Herman, o senador João Lira, o professor Hilário Franco e outros que, com seu trabalho incansável, ajudaram a consolidar a profissão. Mas o homem, no decorrer dos séculos, sempre fez uso de máquinas e instrumentos para o exercício de sua profissão e com os contadores não foi diferente. O primeiro instrumento conhecido foi o ábaco, que surgiu cerca de 3.500 anos atrás. Palavra proveniente do grego ábax, que quer dizer contador. O primeiro modelo foi composto por varetas e pequenas bolas, sendo que a versão chinesa desenvolvida por volta do ano 2.600 a.C. se tornou a mais conhecida. Antigamente, os livros eram copiados à mão por monges nos monastérios medievais. Entre os anos de 1450 e 1455, Gutenberg criou a primeira prensa, que foi utilizada até meados do século passado para colar as folhas e gelatinas dos livros viários. A primeira máquina auxiliadora de cálculo apareceu em 1642 com o francês Blaise Pascal. Ao longo dos anos, o aparelho foi sendo aperfeiçoado, mas só em 1901 que Holcomb Ellis construiu a famosa máquina Ellis, precursora da máquina de contabilidade. Datilógrafo ou mecanógrafo Este é o nome técnico da máquina de escrever inventada em 1714 pelo engenheiro inglês Henry Mill. Em 1938, coube ao americano Gilden idealizar o primeiro modelo realmente viável que foi industrializado a partir de 1873 nas oficinas da empresa Remington. De lá para cá, sua utilidade se firmou, mas com o advento de tecnologias mais modernas, as máquinas de escrever foram, aos poucos, substituídas por computadores. E aqui termina este passeio pela fabulosa história da contabilidade. Espero que tenham gostado. Mas uma coisa é certa. Nós temos passado, temos história. E por isso, podemos sentir orgulho desse patrimônio construído através dos séculos e visualizar o futuro de frente. Legenda por Sônia Ruberti